E pra todos os turistas que chegam aqui na cidade de Ilhabela, eles são recepcionados, principalmente nessa temporada de carnaval, por vários bloquinhos, por várias marchinhas, como esta aqui, que é o grupo Abre Alas. Trazendo músicas tradicionais, essas músicas do MPB, música popular brasileira, muitas músicas que a galera está acostumada a ouvir nesta temporada carnavalesca, nesta temporada de folia. E como vocês podem perceber, não são só os adultos que podem aproveitar, até mesmo crianças aproveitam esta época mais linda do ano, uma típica festa brasileira. Então pra você, que ainda não tem um ponto de encontro, como eu disse, até o dia 21 de fevereiro, você tem um encontro marcado aqui em Ilhabela. E pode ter certeza que vai ser recebido por marchinhas como esta aqui. Muita folia, muita diversão e muita música boa. Vem pra Ilhabela!